Vamos começando mais e mais um vídeo, beleza rapaziada? Galera, o vídeo aqui, meu, né, muito legal não, porque aconteceu um negócio comigo, um acidente, né? É, mas graças a Deus, só bem material, eu peguei cinco pontos aqui, uns ralados na perna, e consegui um ralado na perna meu, um calcanhar do lado direito, né? No calcanhar, na lateral, assim, do lado, tá dando meio trabalho pra, sei lá, mas já tô recuperando de boa, beleza? Então é isso, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês as peças que eu troquei, né, eu optei. A gente encontra, a CB300, ela foi fabricada a última em 2015, as últimas, né? E aí ela não teve mais a 2015, não, é 2015 mesmo as últimas, que era a do rodão dourado. E aí ela, peças dela são extinta pra porra, não sei se você tem alguma posição, alguma loja, alguma antiga, e uma antiga, que esteja guardada, né? E tinha que fazer pedido, aí eu optei pra colocar as peças paralelas, né? Porque assim, qualquer coisa, qualquer coisa com o tempo, eu posso modificar, né? Vou trocar outra, botar do modelo novo, que praticamente tá o modelo ficasse a uma, tava com arrumado o preço do modelo da nova, mas antes botar. Então, o que que acontece? A frente no acidente que aconteceu comigo, eu vou mostrar um pequeno trecho que aconteceu aí, pra vocês verem, quebrou o farol, quebrou, quebrou maçaneta, quebrou, é, os espelhos, né? Empenou as duas bengalas, empenou os ferros, né? Os canos que falam, não foi o copo, não. E ter a alça traseira quebrou no impacto da queda que eu tava atravessando, andando na BR, quando eu coledi contra a moto. Graças a Deus, tudo amém, tá tudo tranquilo, beleza? Aí eu vou mostrar pra vocês o antes e o depois aí que ficou da moto, certo? Então é isso, cara. Então é isso aí, eu vou mostrar pra vocês como é que ficou o vídeo aí. Fui do horizontal aí, né? E aí quebrou o paralama, né? Paralama, farol, carenagem preta, que eu já coloquei, mas lá eu vou mostrar pra vocês. Retrovisou, o manete esquerdo quebrou e até a alça, mano, do garupa, quebrou no impacto. E as bengalas também. Os bengalas foram empenar, graças a Deus nem a mesa não empenou, gente. Mas só isso mesmo, só bem material mesmo, graças a Deus estou bem melhor. E só não esquecendo aí que a bengala que entortou, ela afastou um pouco pra trás, ó. Podem ver na imagem aí, ficou afastada. Então é isso, rapaziada. Hoje eu já vim tirar aqui, já à frente, né? As bengalas já tiraram. Você pode ver que a bengala ficou bem torta aí, as duas. O ferro, o cano, né? Como fala, o copo é esse. Esse aqui são os canos da bengala. Aí eu já vou fazer a substituição do farol, né? Já vou mostrar pra vocês o farol aqui, o João tá acompanhando aqui. Bora, João. Diretamente do YouTube. Vamos aqui ver aqui como a gente vai fazer e mostrar pra vocês a diferença, cara. Tem muita diferença da original paralela, certo? Essa peça aqui é a original, ó. Olha aí que detonou, quebrou tudo, arranhou. E essa daqui já é a paralela que eu comprei no Mercado Livre, ó. O adesivo até muda na ronda, ó. Olha a qualidade desse adesivo pra esse. Bem novinha, João? Bem novinha. Aqui tá o outro, ó. O outro aqui eu percebo, ó. Qualidade. Que isso? Tu tem coisa nova, hein? A qualidade aqui é diferente de dentro, tá vendo? Vai tô acertada de novo, né? Isso. Vou juntar o cilhanelo aqui. E a parte de dentro aqui já é bem mais simples. Agora já a outra aqui, vocês podem ver. Tá toda quebrada. Que já é bem melhor, viu? Bem quebrada. A parte de trás, totalmente diferente, certo? Aí vocês acompanham aí que eu vou fazer a troca do farol, certo? Aí eu vou utilizar essa daqui, né? Tá olhando aqui. Olha o João aí. Vai ser essa peça que eu vou utilizar da velha, os sinais, a sinaleira também, certo? Já já nós voltamos na moto. Se der tempo, eu dar a amostra hoje. Qualquer coisa eu mostro amanhã. Então é isso, rapaziada. Eu tô mostrando mais um videão aqui. Olha o diabo da HTT também aqui. A parada é o seguinte. Vou mostrar pra vocês agora como é que ficou aí depois de eu ter feito já os retoques, né? Na moto, vou mostrar pra vocês aqui como é que ficou. Que o resultado da moto tá suja, né? Olha isso. Foi trocado aí as bengalas. As bengalas, o farol e essa placazinha aqui, esse suporte que pega o guidão, né? O guidão da tua venda que pega o farol e o farol ainda pode ser botado, certo, rapaziada? É, o bichão não tá aí. Só a narre. O mesmo jeito pra atividade. Certo? Então é isso. Dá um joinha pra fortalecer, certo? Depois eu vou botar o paralama aí. Isso aí é mais detalhe aí. Resta tudo de boa, certo, rapaziada? Tamo junto. Até a próxima.